Eu sei que Tolkien era católico, eu sei que a obra acaba sendo católica porque Tolkien era católico, mas ele se baseou muito mais no universo pagão, nas lendas pagãs, nas mitologias nórdicas, nas mitologias celtas, etc., do que no catolicismo. Na verdade, o catolicismo nem se baseou. Ele, inclusive, afirma que não existe religião dentro da mitologia do Senhor dos Anéis. Não existe religião. Vou indicar aqui uns parceiros para vocês, começando pela SeguroBet, que é a nossa parceira de bet, para você que gosta de fazer uma graninha, ou melhor, fazer uma fezinha, porque as apostas a gente sabe como é que funciona. Se você não sabe ainda, então não usa o dinheiro que você vai precisar para pagar uma conta para aprender como é que funciona a bet. E é a bet mais segura do Brasil, então fica aqui no link na descrição. Aqui, é aqui que está? É aqui o QR Code, tá bom para vocês apontarem e brotarem lá. E aí, cara, eu fiz um estudo e eu apresentei uma palestra lá em São Paulo sobre isso, que é o protagonista coadjuvante. Por que tudo é baseado no universo de Tolkien? Tudo se baseia em Tolkien, mas no final das contas tudo ganha mais dinheiro que Tolkien. Tudo é maior que Tolkien. Game of Thrones é maior, Harry Potter é maior, não sei o quê. Porque, cara, tudo é maior. Por quê? Porque a gente fica nessa questão de ódio que nada pode ser feito, que não sei o quê. Quem é que vai investir na porra do Senhor dos Anéis? Quem é que vai lançar um jogo maneiro? Quem é que vai botar dinheiro numa parada? Que antes de sair a galera já está criticando pra cacete, porque antes da série sair já estavam falando que é absurdo, vai ter cena de nudez. Cara, foda-se. Como é que tu acha que os elfos nasceram? Porque Tolkien não pode ter... Porque existe uma vertente muito grande no universo de Tolkien, que é uma coisa que eu critico muito. Veja bem. Eu não critico religião, eu não critico... Não é isso. Eu critico quando as pessoas pegam algo e transformam ela em pauta pra convencer pessoas que venham pra sua... Porque você quer convencer as pessoas. Então, quando usam Tolkien pra poder falar de política e Tolkien pra poder falar de religião, eu sei que Tolkien era católico, eu sei que a obra acaba sendo católica porque Tolkien era católico, mas ele se baseou muito mais no universo pagão, nas lendas pagãs, nas mitologias nórdicas, nas mitologias celtas, etc., do que no catolicismo. Na verdade, o catolicismo nem se baseou. Ele, inclusive, afirma que não existe religião dentro da mitologia do Senhor dos Anéis. Não existe religião. Então, assim, eu fico um pouco puto quando vem aquela galera que é muito... Tipo, cara, que tem a religião como a principal fonte da sua vida e fica querendo... Não, porque a obra é a Bíblia e não sei o que... E fica tentando trazer Tolkien pra galera ser católica. Eu não acho isso honesto. Falar... Tipo, ficar falando que... Sobre o Senhor dos Anéis, então você gosta do Senhor dos Anéis, então é catolicismo, é catolicismo. Não, porque não tem nada a ver. Tem um monte de gente que não é católica e que gosta, que entende a obra, que consegue entender o conceito, e que curte. Então, assim, isso me irrita um pouco. Então, tem muita gente que é conservadora que gosta de Tolkien. Entendeu? Muita gente conservadora que gosta de Tolkien. Família, não sei o que, essa coisa muito conservadora, sabe? Sim, sim. E aí, cara, a galera critica. Porque não pode ter anudez, porque Tolkien não tinha anudez, não sei o que. Porque Tolkien era... Essa questão do bem ser bem e o mal ser mal é uma coisa de galera conservadora. Sim. Entendeu? E não é, a vida não é assim. Não, não é, não é. Mas eu também acho... Só que a crítica... Você vê essa galera criticando muito, é exatamente isso, cara. É uma galera muito conservadora. E aí, quem reclama da obra de Tolkien antes de saírem as coisas, como é que a gente vai ter um bom jogo? Como é que a gente vai ter um bom filme? Como é que a gente vai ter... Se a gente está reclamando antes de vir. Ninguém vai investir nessa porra, cara. Olha só, eu confesso, assim, também acho que... Como eu sou isentão, o pessoal me chama de isentão, mas eu sou, cara, eu sou centrado, assim. Mesmo na política, tem coisa da esquerda que me agrada... Cara, você é um cara equilibrado. É, pode ser. Vamos usar o termo. Você é um cara equilibrado. Você é um cara que, porra, é isso. Pode ser. Eu não acho que tudo está bom, também não acho que tudo está mal. É isso. Mas a minha tendência, no caso da Nerdice, é achar que tudo está bom, porque eu sou de uma época que não existia. O que existia era o desenho do... Não do Senhor dos Anéis, do Dangerous Dragon, La Caverna do Dragão. Que é baseado em Tolkien. Exatamente. Enfim, então, eu sou dessa época. Da época do desenho do X-Men. Então, assim, eu sou dessa época que achava que nada nunca ia ser representado no filme, que não havia uma tecnologia suficientemente boa para isso. Então, quando eu vejo no cinema, me enche os olhos e eu gosto. Eu gosto, no geral, eu gosto. Mas também, cara... Mas você sabe definir quando não foi tão bem feito. É isso. Você gostar... Não tem problema você criticar gostando de uma coisa. Você pode criticar. Você pode trazer pontos negativos. É que também... Eu penso um pouco do que no início da nossa resenha a gente estava falando. Que é justamente isso. Acho que tem uma parte da galera que quer só falar. Só falar. E aí você tem a parte que quer só falar de um lado e do outro. Você acaba se identificando mais com um lado e com o outro. Natural. E também, cara, está tudo bem. Porque, porra, meu... Vai ter gente que não vai gostar de nada. Sim. Tem gente... Você lembra como é que o Enéas era raivoso? Sim, sim. Por mais que todo mundo fale... E era um cara inteligentíssimo. Inteligente e tal. Mas era um cara que falava, hein? Tinha raiva no que ele falava. Você via que ele... Ele era muito contundente, não sei o quê. Falava tudo assim. Então, assim... Até para falar que o nome dele era Enéas, ele era assim... O nome é Enéas. É, exatamente. Porra! Essa vontade é só dar um porra depois. Então, assim... Você vê pessoas mais eloquentes. Então, é natural. Então, assim... Vai ter gente que gosta da série. Tem gente que não gosta da série. Tem gente que gosta da série e gosta de você. Tem gente que não gosta da série e gosta de você. Enquanto criador de conteúdo. masoquista. Que é o cara que, assim... Essa porra é uma merda, não sei o quê. E toda... Está assistindo. E está lá no meu canal. Assistindo os meus vídeos. Isso não é. E essa porra é uma merda. Pô, tu é masoquista, cara? Eu vou falar para você. Tu é masoquista? Pô, tu acha a parada é uma merda? Você tem que enxergar o copo meio cheio. Sim, pô. Isso não é ruim para você. Não! O cara está me dando engajamento. O cara está te dando engajamento. O cara está comentando. Eu falo... Ó, por exemplo... É isso que eu agradeço. Eu agradeço. Esse cara fala obrigado pelo engajamento. O Bruno Coelho, que fala a mirdane aqui, ele fala antes de trombar com o Terra Leste, procurando análise da série, vi essa linhagem geek, heróis e mais. Sério, só sabia aclamar de tudo. Tudo é woke, tudo é lacração, péssimos canais. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Grata surpresa do seu canal. Estou sempre acompanhando as revives. E assim, cara, eu também não vejo problema não, cara. Deixa os caras falar. Não, pode falar à vontade. Fala, fala que é ruim, fala que é bom. Você vai defender, vai dizer que é ruim. Isso gera engajamento no final, é bom para a série. Eu tenho só uma sugestão para as pessoas, assim, que é um exercício para pensar em casa, né? Cara, assim, o que você quer da sua vida? Você quer estar carregado de informações negativas ou você quer estar em um ambiente leve com coisas, quero assim, coisas positivas? Não é, tipo, viver numa utopia de que tudo é bom, não é isso. Mas é, cara, o que você quer dar valor mais à tua vida, entendeu? E é isso que eu tento fazer no meu canal. Trazer e dar ênfase às coisas boas. Eu falo das coisas negativas? Falo. Mas eu quero dar ênfase ao que é bom. Se eu for crescer, e eu acho que eu vou crescer de alguma maneira, eu quero crescer falando de coisas boas. Eu não quero crescer apontando defeitos das pessoas, eu não quero crescer falando mal do trabalho das pessoas. Sabe por quê? Porque eu erro também, Barba. Eu faço coisas erradas porque eu sou um ser humano, como qualquer um outro. E, cara, eu não acho... E eu fico triste quando alguém vem e fica, porra, errou, porra, não sei o quê. Porque eu não errei, porque eu quis, porque eu não sei o quê. Esses dias eu tava falando alguma coisa, eu tava ali... Pô, a gente grava o dia inteiro, você sabe disso. Você agora falou Orc sem querer, você queria falar Elfo. É, é. Então, às vezes sai a parada. Aí tem um vídeo meu que eu falei que Sauron era alguma coisa... Aí, cara, sim, você vê que uma galera, pá, tipo, porra, o vídeo do caramba, brá, não sei o que, é muito legal. E aí tem dois, três, assim, que Sauron é, não sei o que, seu burro, seu merda, não sabe o que tá falando. E aí você vê uma galera ainda defendendo. Depois, cara, naturalmente o cara confundiu o nome. Dá pra ver que ele tá falando rápido, ele confundiu o nome, cara. Olha o conteúdo. Tipo, e aí, cara, é isso. Eu tento me apegar a essa galera boa, que tá trazendo comentários bons pra mim. E os caras ruins, eu agradeço. Eu falo, pô, valeu pelo engajamento aí, brigadão. Não é, pô, hate engajamento. Tem uma frase ontem do Celebrimbor, que é o meu guia, a partir de agora, sabe? Quer dizer, a partir de agora não, sempre foi. E mais do que nunca vai ser agora, que é... Você não combate a escuridão com guerra, cara. Você combate a escuridão com luz, bicho. E é isso, o maluco tá ali, entendeu? Com a escuridão ali, tipo, querendo agredir, querendo... Eu não agrido de volta, eu não vou falar, tipo, pô, você que é um merda, você que isso. Eu jamais vou falar isso pra alguém. Eu vou trazer argumentos pro cara, eu vou falar, cara, olha, talvez você esteja equivocado com isso aqui, cara. Olha por esse ponto de vista. Olha, e eu não me canso, eu sou incansável de trazer argumento, cara. As pessoas até reclamam, pô, Alexandre, pô, não fala pra esses haters, não, e tal, não sei o quê. Cara, não é que eu, tipo, ah, finge que eles não existem. Eu não posso, eu vivo numa sociedade e eu tô na frente da câmera e eu tenho X mil seguidores em cada mídia social lá. Cara, pô, segundo um amigo meu, hoje eu já loto um estádio de futebol, né? Somando as minhas mídias sociais. Então, assim, cara, eu tenho responsabilidade. Se eu almejo ganhar dinheiro com isso um dia, né, tipo, viver só disso. É o que você está falando sobre isso. Cara, eu preciso ter essa responsabilidade com essas pessoas. Porque se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero transformar isso... E eu já faço isso de forma profissional, sabe? Pô, minha responsabilidade tem que existir, cara, de trazer conteúdo sério, de, porra, trazer coisa interessante, de ser um cara justo, de não querer crescer à custa dos outros, sabe? Isso, pra mim, é questão de valor, cara. Eu tenho meus valores. Tolkien, pra caralho, sabe? Tolkien, Tolkien pra caralho. E pra galera que fala, ah, esse cara não leu porra nenhuma, esse cara não sei o quê, minha vida... Ele tem um livro tatuado. Minha vida é Tolkien, cara, minha vida é Tolkien. Eu tenho uma empresa que fala sobre Tolkien. Eu sou um cara com muita dificuldade de leitura, cara. Muita dificuldade de leitura. Mas eu li todos os livros de Tolkien. Eu nunca me concentrei. Você tem um diabo ou parada assim? Não sei, eu nunca me concentrei, nunca consegui me concentrar muito pra ler. Poucos livros eu li na minha vida inteira, eu sempre paro na metade. Cara, agora os livros de Tolkien, eu tenho uma coisa que eu não sei dizer. Com 13 anos eu tava lendo a porra toda. Então, cara, é isso que eu quero levar pra galera, sabe? Eu quero trazer essa vontade num país onde a gente não tem acesso, que as pessoas não têm essa cultura de ler. Eu quero tentar ajudar a galera a ler, sabe? E se eu ficar falando mal só de uma coisa, eu não vou ajudar ninguém a ler. É, pra quem quiser virar membro do canal, quem for Flamengo, a gente tem um link aqui de seja membro e tá rolando uma promoção, quem virar membro vai concorrer a uma camisa do Flamengo. É, a camisa custa R$500, aquela camisa que tá ali. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, se vocês virarem membro do canal, além de vocês me ajudarem, se vocês não quiserem a camisa do Flamengo, não tem problema, a gente programa um pix e faz também, sabe? Ou então dá outro prêmio, ou uma espada, quem sabe? Então, seja membro aí e participe das nossas promoções. O Peter Jordan ensina vocês a ganhar dinheiro com o YouTube. Não há milagre, tem que trabalhar, mas ele ensina um atalho legal pra você poder, enfim, fazer tudo certinho e não errar tanto quanto eu, por exemplo, errei no início do YouTube. O Peter é um cara que tem, é o dono do canal Ei Nerd, o Peter Jordan, e tem vários outros canais, inclusive o canal Nerd de Negócio, que ajuda a rapaziada a fazer dinheiro na internet. Então, vocês têm uma semana pra ver o curso, se vocês não gostarem, vocês podem pedir o dinheiro de volta, mas é muito bom. A gente, quando fez, saiu de R$40 mil, hoje R$255 mil inscritos. Eu acho que vale a pena. E o último é o livro Silmarillion no Mercado Livre. Cada link dos livros, eles têm uma quantidade limitada lá. Então, esse link que tá aqui embaixo tem seis livros. E se acabar, é só você clicar nesse link e procurar Silmarillion ou qualquer outro produto através desse link. E aí, uma parte do dinheiro que vocês usam lá vai pra gente sem ter nenhum acréscimo pra vocês. Então, eu recomendo, vale a pena. Melhores entregas e tudo mais.